Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é o vereador Bob do PV. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar aqui, trazendo ao público e aos cidadãos de Itaubaté, é a nossa atividade no dia a dia, nosso trabalho realizado aqui no Legislativo, e que agradeço a oportunidade de estar aqui. Pois é, e a gente está reparando aqui que como está mais friozinho, está de jaqueta, dessa vez não veio com a camiseta do Hospital Municipal, porque teve uma boa leva aí de programa que você veio com ela para divulgar esse hospital que agora saiu. Agora saiu, já existe, é verdade. Desde o comecinho do mês aqui de maio, oficialmente funcionando. A gente até tem umas fotos, já foi mostrar as fotos da reforma que foi feita? Vamos lá, começaram a reformar. Vamos ver a reforma então como ficou. Está lá, esse é o pátio de entrada. Já está bem bonitinho. Por enquanto começaram a mexer ali no piso, onde era o estacionamento. Essa fachada toda também vai ser reformada, vão pintar, vão trocar algumas janelas que estão estragadas aí. O prédio é antigo, né? Muito antigo. Tem que fazer alguma coisa. Muito antigo, eu falo, por ser muito antigo, é igual aquela pessoa que vai construindo um pouquinho, vai fazendo um puxadinho, depois vai fazendo outro, vai fazendo ali um remendo. Mas a prefeitura já começou a fazer intervenção no lugar, já pintou as grades, já arrumou a recepção lá na frente, já arrumou esse pátio aí também de entrada, de estacionamento, para dar melhor qualidade para as pessoas que lá vão ser internadas e vão usar o hospital, os talbatianos que vão usar o hospital. É porque o que a gente sempre fala, não adianta nada falar, agora é a prefeitura que cuida, mas não ter, fez uma reforma administrativa, mas não ter uma reforma física, uma reforma estrutural. Então, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Por muito tempo, aquele hospital lá, ele não passava por nenhuma manutenção, muito pelo contrário. Quando a prefeitura sumiu lá, eles fizeram o levantamento de tudo que precisava ser feito, precisa fazer uma grande obra, uma grande reforma lá. A gente sabe que muito precisa ser feito, muito precisa melhorar ainda para aquele local. Depois que virou municipal, a gente tem recebido de munícipe várias reivindicações para que possam ser feitas melhorias lá e a gente está acompanhando de perto para ver o que acontece de melhor lá, de bom para o talbatiano. Sim, a gente tem aí uma capa de um jornal para mostrar para vocês, que diz que o hospital universitário, que a espera por internação, caiu 77% nos primeiros dias. Sim. De acordo com o jornal, quem disse isso foi o próprio perfeito. Muito perfeito. Os números estão realmente oficiais? Sim, sim. Inclusive, eu recebi um ofício da Secretaria de Saúde, onde aponta essa queda grande no número de pessoas que esperavam antes. Antes, a gente entrava em contato com a doutora Rosa, que é responsável pelo pronto-socorro, pelas UPAs. Entrava em contato com o doutor João Hebran, que é o secretário do município, e perguntava, doutor, quantas pessoas estão esperando hoje no pronto-socorro? Hoje tem 80, hoje tem 70, hoje tem 60 pessoas aguardando, porque a gente era refém desse sistema, que no meu ponto de vista era um sistema criminoso, que atendia toda uma região e não sentia acessibilidade ali do município de Itauaté. Aí depois, com a administração do HU, que virou o HMUT, a Prefeitura Municipal trouxe esse dado importante, que houve uma queda de 77% na lista de espera. Hoje mesmo, uma pessoa que entra no pronto-socorro, ela não chega a ficar 72 horas e já é transferida. Isso nos casos de média e baixa complexidade. Clínica médica, PSGO, psiquiatria, pediatria, ortopedia, são vagas que o hospital hoje, ele tem um acesso direto com o CROS e pode fornecer para o Talbatiano. Isso é uma grande conquista. Quando assumi vereador aqui, a gente ficava até triste com os fatos que apareciam aí. Era paciente que ficava 15 dias esperando um leito de hospital, era paciente que você chegava lá, estava dentro da ambulância, porque o pronto-socorro é um pronto-socorro de porta aberta, ele tinha que aguardar dentro da ambulância para sair uma vaga do pronto-socorro, para ele ser internado dentro do pronto-socorro. Então, e a gente batia nessa tese que o pronto-socorro não era lugar de pessoas ficarem internadas por um período desse. Aí, todo mundo sabe da nossa campanha, você falou da camisa também, até agora nós estamos pensando em bolar uma outra camisa, é que sobre a conquista do hospital, né? A pergunta era, você quer um hospital municipal? Agora, nós temos que fazer isso, nós temos um hospital municipal. E a gente tem acompanhado de perto esse número, esse atendimento. As pessoas também estão bem felizes do que está acontecendo. Ontem mesmo eu recebi no meu telefone uma ligação do Henrique, ele é lá do Parque Três Maris, ele me disse que a avó dele tinha sido internada no pronto-socorro e que de um dia para o outro ela já saiu a vaga para ela lá no Agamute. Isso sem ter interferência política nenhuma, é o processo natural para os talbatianos, é você, a administração entendeu a importância que isso tem, porque quando um paciente entra internado e o médico fala para ele que ele precisa de uma transferência, e eu já falei isso diversas vezes, e esse paciente vem a morrer ali no pronto-socorro, vem falecer, sucumbir no pronto-socorro, aquele parente tem a impressão que se o paciente fosse transferido ele teria uma sobrevida, ele teria mais uma chance. Eu digo isso porque em 2011, a minha sogra, a dona Palmeira, mãe da minha esposa, ela deu entrada no pronto-socorro e ficou internada por 15 dias, e ela necessitava de uma vaga de UTI. 15 dias no pronto-socorro. No pronto-socorro, necessitava de uma vaga de UTI, e então a família ficou toda desesperada, corre para um lado, corre para o outro, e essa vaga não saiu. E ela veio a falecer no pronto-socorro municipal, ela teve um problema cardíaco, veio a falecer lá. E até hoje os filhos falam, ficam na conversa, nos cafés nossos que a gente toma, eles falam assim, poxa, será que se a mãe tivesse ido para a UTI, será que se ela tivesse transferido, será que ela não teria uma chance de vida? E é isso que é a expectativa do Talbatiano, é ser atendido nos hospitais, é ter direito à vaga, é não ser transferido para São José dos Campos, que a gente sabe a dificuldade que o Talbatiano tinha, que o paciente sair daqui para São José dos Campos, e a maioria das pessoas, pessoas muito carentes, para você ir para São José dos Campos, voltar, se gastar no mínimo R$ 60,00. Para você ficar lá, se alimentar, ter todos os custos lá, era muito complicado o Talbatiano. Então, essa é uma notícia boa que a gente vem trazendo, é uma bandeira que a gente começou desde o primeiro dia do nosso mandato, porque nós entendemos que a política, nós temos que ser instrumento de transformação, nós temos que provocar para que algo seja mudado. E está aí, o Hospital Municipal saiu, feliz, porque saiu, mas nós não vamos descansar, nós temos que fiscalizar, nós temos que cobrar, nós temos que a cada dia melhorar mais o atendimento para o Talbatiano. Com certeza, e uma reclamação também que sempre acontece em relação ao transporte desses pacientes, né, vereador? Sim, a gente tem... Também teve essa fiscalização aí, e ao contrário da história do Agamute, não está muito bom. Não, não está nada bom. A gente, por trabalhar, militar muito nessa questão de saúde, a gente tem acompanhado de perto o dia a dia da população. E chegou a nós que o transporte para fora do município, tem pessoas que, com questões ocológicas, ou até mesmo que vai no AME em Caraguá, que são pequenas cirurgias, que graças a Deus, daqui a um tempo também a gente vai estar acabando com isso, porque o AME nosso que vai estar inaugurando, nos procurou a respeito da falta de condução. E o pior de tudo dessa falta de condução é quando a pessoa, quando a prefeitura, ela avisa horas antes que não tem mais a condução para o paciente. Eu recebi no gabinete uma moça, por nome de Janaína, e ela falava para mim, falava assim, vereador, a minha mãe, ela precisa passar em uma consulta, ela é uma paciente ocológica, ela fez uma intervenção cirúrgica, ela está com dreno, e ela tem que voltar em São José dos Campos para dar continuidade no tratamento. E me ligaram agora, duas horas antes de sair a condução, avisando que houve um erro que ela não terá mais a condução. Então, a gente trouxe o fato até a tribuna da Câmara Municipal, a gente expôs, a gente fez o documento perguntando para o prefeito por que acontecem essas coisas, porque se não tem como dar uma melhora de alugar mais veículos, para atender essa população que tem a promessa que o seu transporte vai sair, chega na hora H, a prefeitura refuta com eles e não consegue, eles não conseguem ter êxito no transporte. Então, nós estamos cobrando também nessa questão, e não é só ela, várias pessoas também fizeram as suas manifestações nas redes sociais, a gente tem acompanhando, e é um número muito grande de pessoas. Então, nós estamos cobrando a prefeitura também para que seja normalizada essa questão, uma vez que nós tivemos aí quase 13 carros que saíram da Câmara Municipal e foram para a prefeitura. Uma vez ou outra, um carro dá problema, é normal, né, vereador? Sim, sim. A questão é que agora parece que está mais constante. Está constante, está deixando o paciente para trás direto, e usa esses carros, a Câmara passou para a prefeitura, 13 ou 14 carros, se não me engano, com motorias, com tudo, usa esses carros para atender o Tabatiano. Mas não, daí a gente faz uma vistoria, faz uma fiscalização no DLP, a gente descobre que esses carros simplesmente estão servindo só para andar com diretoria, com secretários, só com alto escalão. E o povo que necessita, a população que precisa desse veículo para fazer um exame, para realizar um tratamento médico em outra cidade, está ficando para trás por falta de condução. Essa é a nossa revolta. Então, nós fizemos esse documento para o prefeito, para que esses carros que saíram da Câmara Municipal possam atender essa população, esse pessoal que precisa desse atendimento. Vamos aguardar essa resposta, então. Vamos, vamos sim. Para trazer essa notícia para a população. Claro. Que fica esperando aí, que infelizmente ninguém quer usar esse carro, ninguém quer precisar usar esse carro. Não, não, é por necessidade, né? Mas por necessidade, então, que consigam, né? Não é para passeio turístico, não, é para tratar a saúde. Pois é. Deu tempo do nosso primeiro bloco, mas você que está aí, não sai não, que a gente ainda vai falar mais de saúde e também vamos falar aqui do bairro Marlene Miranda. A gente volta já já. E aí Deu tempo do nosso Daniel A CIDADE NO BRASIL